Balaiu, 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 balaiu Muito bonito, muito lindo é o pôr do sol Sobre as botanhas, todas azuis, colonial A dança dos pardais, os seios da morena Depois do banho de cachoeira O ranger da rede, o cheiro da comida Eu uso a preguiça pra pensar na vida Quem não pratica não pode brilhar Muito cheiroso, muito tudo com torresmo Tudo sentido, tudo que a natureza Da doce de mama ao macho, medo do boitadá A vida foi feita pra gastar A água está no poço, a manga tem caroço Enquanto estiver vivo eu sempre serei moço Quem não pratica não pode brilhar Muito bonito é o lindo é o pôr do sol Sobre as botanhas, todas azuis, colonial A dança dos pardais, os seios da morena Depois do banho de cachoeira O ranger da rede, o cheiro da comida Eu uso a preguiça pra pensar na vida Quem não pratica não pode brilhar Salve, Chico, tudo bem aí? Ô, seu Teixeira Ô, rapaz, mas hoje eu tô feliz, hein? É Hoje o balaio tá bom Tá bom demais a conta Tá bom? Maravilha Hoje o balaio recebe com muita honra Com muito orgulho E com muito carinho A grande, a magnífica Roberta Miranda O programa que eu amo Amo, adoro Eita, programa que nós também Eita, programa bom Então vamos conversar Vamos conversar Um imenso prazer de receber uma personalidade Uma artista muito significativa Muito impressionante Muito querida Muito talentosa Muito carismática Um patrimônio da cultura musical brasileira Uma história linda pra contar E músicas maravilhosas pra cantar Minha amiga Roberta Miranda Gostou? Bom, o que a gente fala depois disso? Nossa senhora Falamos disso A honra, a honra é toda minha É o que eu tava falando aqui em off A honra é minha A honra é da música popular brasileira E de grandes artistas da música sertaneja Até você Você é ídolo de muitos Inclusive meu Ô, que obrigado Roberta, vossa majestade Ô, Chico Sua majestade, né, Roberta Miranda Prazer, viu, Chico Prazer é meu receber você aqui Ao lado de meu pai E poder presenciar esse encontro Conseguiu fazer eu ficar tímida, Carol Olha aí É, modão A nossa música é raiz de camisa Pode faltar um modão desse jamais Você me pede na cara Que eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueço Posso fazer sua vontade atender Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Ainda ontem A nossa música é raiz de camisa E o mente Mas esquecer é o que você está Faz que fazer com essa dor que me invande Vem a honra Mato esse amor Por se ouvir O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mas no meu sonho de noite eu te vejo, te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tira Melhor sonhar na verdade que amar a mentira Ainda ontem Relendo a carta, sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata O ciúme Ainda ontem Chorei Ai, de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Vem lá Mato esse amor ou me mata O ciúme O ciúme Como começa a composição na sua vida? Como que foi esse aflorar musical Para você? Nossa, eu lembro Eu lembro nitidamente Da idade porque teve uma situação muito importante também na minha vida Quando a gente tem datas significativas A gente não esquece jamais A minha mãe era uma pessoa que Praticamente quase todos os dias da vida dela Ela tinha muitas dores Isso por toda a vida Eu digo que eu nasci no embalo da dor de minha mãe Por quê? Porque quando nós morávamos em João Pessoa A parte da casa caiu em cima das costas de minha mãe E naquele tempo A gente está falando isso quantos anos atrás Não tinha um médico especialista que visse o que aconteceu Ela foi no tio dela E ele deu alguns remédios, algumas coisas E ela ficou muito corcunda Mas ficou muito Porque afetou a coluna Então eu vivia muito angustiada Até que um dia Eu acho que eu não aguentei mais Já tinha 14 anos, 15 anos por aí Fui No sapateiro, chama-se Antônio Que morava do lado da minha casa em São Miguel Paulista Na Vila Mara Olhei assim, no armário Tinha um violão Retirei aquele violão Limpei o violão Peguei um pedaço de papel Aquele papel de padaria marrom Uma caneta Peguei o violão e comecei a escrever Não peça para te explicar O que eu já não consigo entender Maria, sou sangue tua carne Conheço tuas estranhas Me esconde das grandes ciladas Maria, me põe para dormir Tua mão delicada Escreve A estrada Que eu deva seguir Maria, oculta a minha face Às vezes Preciso mentir Por quê? Porque eu vivia muito angustiada E quando eu fiz essa música E comecei a cantar Eu percebi que a partir dali Eu poderia colocar as minhas angústias Que até então não eram poucas Porque você vê uma mãe todo dia chorando de dor Não é brincadeira Fora Então foi assim que nasceu a compositora Com essa primeira canção Que chama-se Maria Consegui homenagear minha mãe em vida E daí em diante Chico Eu disse Ah, eu acho que eu posso escrever um que eu sinto Foi assim Sem noção De ser uma compositora Você já tocou no violão? Já toquei no violão Eu já saí com o violão e letra E em São Miguel Paulista? Em São Miguel Paulista Você já tinha vindo de João Pessoa? É Eu saí de João Pessoa Cheguei em São Paulo Com oito anos de idade Como é linda a mãe natureza Olá É bom dia pra terra molhada Olá Como é linda essa nossa estrada Olá É vaqueiro, é Brasil, é boiada Olá É o chão, é o caminho de casa É a terra encantada Pisada e acariciada pelos pés Do cerrado a catim Fauna e flora bem-vindas Te comparo a terra genuína cultivada em mim Pra flor e saudade O homem sim O homem sim tem que plantar sementes Sem cultivar a guerra O homem sim Ao pisar no chão Acaricia a terra O homem que precisa de equilíbrio Pra sobreviver Respeita a terra Respeita a vida ou a planeta e a Deus Tem que agradecer O homem que tem coração Amor pela sua nação A fauna agradece A flora não esquece Esse ato de amor Esse ato de amor É a terra encantada Pisada e acariciada pelos pés Do cerrado a catim Do cerrado a caatinga Flora e flora bem-vinda Te comparo a terra genuína cultivada em mim Pra flor e saudade O homem sim tem que plantar sementes Sem cultivar a guerra O homem sim Ao pisar no chão Acaricia a terra O homem que precisa de equilíbrio Pra sobreviver Respeita a vida ou a planeta E a Deus tem que agradecer O homem que tem coração Amor pela sua nação A fauna agradece A flora não esquece A flora não esquece Deste ato de amor Deste ato de amor O homem sim tem que plantar sementes Sem cultivar a guerra O homem sim Ao pisar no chão Acaricia a terra O homem que precisa de equilíbrio Pra sobreviver Respeita a vida ou a planeta E a Deus tem que agradecer Dos filhos deste solo És mãe Gentil Pátria amada Brasil Dos filhos deste solo És mãe Gentil Pátria amada Brasil Balaio Balaio, balaiio, balaiio Balaio, balaiio, balaiio Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Mas vejo vocês Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Mas vejo vocês Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Que sejam tão felizes Que sejam tão felizes Que sejam tão felizes Que sejam tão felizes Isso é referência feminina Nesse movimento do sertanejo Nesse meio tão machista Como é que foi enfrentar isso tudo? Você estava treinada? Foi terrível Se hoje, Renato A gente percebe Que alguns artistas Ainda falam Do machismo Imagina então isso Há 40 anos atrás Foi uma loucura Tive que enfrentar Você não tem noção Duplas Extremamente Com a cabeça Arcaica Quem é essa mulher? O que ela está fazendo aqui? Não, mulher Isso aí que eu sei de ouvir Isso era uma coisa Que eu lembro Desse mito Esse mito urbano Esse mito aí Isso aí, mulher Mulher não vende disco O que essa mulher Nossa, que tanto sucesso Essa mulher está fazendo Entendeu? Então, era assim Um deboche total Mas eu sempre tive um foco Sempre fui em frente Entendeu? A Roberta É uma referência É uma luz Que começou a iluminar O caminho para muita gente Isso é mais uma das características E um dos méritos E uma das coisas bonitas Da sua carreira Você ajudou a abrir portas Não foi em vão É porque eu nunca tive Essa coisa dentro de mim Assim do egoísmo Eu sempre olhei o mundo sertanejo Com um mundo muito bonito Mas que não tinha mulher Então, eu dizia Peraí, no pop temos No samba temos muito Temos Clara Nunes Temos Alcione Temos Muitas mulheres No sertanejo não tinha Quem é que nós tínhamos Para um mundo regional? Tínhamos Enesita Barroso Que a gente tira o chapéu Sempre Ídolo Irmãs Galvão Também Ídolos Nalva Aguiar Que para mim É a rainha dos rodeios Inclusive a Nalva A Nalva é minha madrinha Eu amo A primeira cantora Que grava Todos os discos da Nalva Ela cantava uma música minha Que maravilha A Nalva me deu muita força Eu tenho a Nalva assim Dentro do meu coração É uma pessoa muito importante Ela gravou a música Que você fez para mim Eu fiz uma música para o Chico Chamada Douradinho Que foi um dos grandes sucessos Da Nalva Entendeu? Que maravilha A Nalva é uma delícia Uma grande personalidade E um artista excelente Genial É E aí E eu queria E eu não era uma pessoa Que ficava assim Ai que bom seria Que a mulher Viesse para o mundo sertanejo E ficasse quieta Não Eu ia para os rádios Que eu estava estourada Com quatro, cinco músicas Em um ano Então Tudo que é rádio Queria falar com a Roberta Miranda E eu ia lá dizer Cadê a mulher para o mundo sertanejo? Está na hora da mulher Entrar para o mundo sertanejo Cadê? Entendeu? Vamos acabar com esse machismo Para você ter uma ideia Vinte e cinco anos Eu fiquei sozinha Sem entrar ninguém Sem nenhuma menina nova Menina que eu digo assim Sem nenhuma mulher Para esse mundo sertanejo Depois de vinte e cinco anos Aí as meninas começaram A ter o fôlego E entrar nesse mundo sertanejo Hoje, graças a Deus Toda semana a gente tem uma Isso é muito legal A cada dia que se passa Mais distante Um rosto tão bonito Se perdeu Na indiferença É pena que este amor Não teve consciência Os sonhos que sonhamos Sonhos que sonhamos Em segredo Vá com Deus Vá com Deus O amor está aqui Vá com Deus Com Deus Tente sorrir por mim Amor meu Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos Pra vivermos Lá, vá lá Lá, vá com Deus Vá com Deus Oi O amor está aqui Vá com Deus Tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos Pra vivermos Lá, vá lá Lá, vá com Deus Despe minha alma Ao deitar Nos braços de nós dois Pra ser um só Você nada entendia Que tudo te esperava Nas horas mais sublimes Do meu eu Do meu eu É bonito O amor está aqui Onde é Vá com Deus Vá com Deus Tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos Pra vivermos Lá, vá lá Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus O amor está aqui Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Tente sorrir por mim Vá com Deus Vá com Deus Amor meu Se o destino está traçado Se o destino está traçado Vá com Deus 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 A gente mexe com um assunto muito interessante Que é a música da cultura do interior Dessa região toda aqui Sim A gente estava falando em Milionário Zé Rico, por exemplo O Zé Rico era pernambucano, entendeu? Sim, como meu pai, pernambucano Pois é, entendeu? Então eu acho que é uma música assim Porque você tocava A gente tocava Esse tipo de música Tunique Tinoco Tocava no Rio Grande do Sul Tocava no Maranhão Tocava em Tututu Nunca até canta, entendeu? Ela tem uma característica de ser uma canção nacional Sim Então quando você canta Quando o Milionário Zé Rico canta Sabe? E outros artistas Que a gente nem lembra Mas deve ter um monte, entendeu? De nordestinos cantando Essa música da cultura caipira A música Se ela atravessa, né? Os mares Se ela atravessa a fronteira Imagina então dentro do próprio país Música é música Eu sou paraibana Eu venho de um lugar Onde o forró prevalece Só que De um tempo pra cá A música sertaneja É uma loucura Você foi visionária nisso Sim Porque você que começou a fazer Essa mistura toda Sim Eu fui a primeira artista do sertanejo A colocar a música no Rio de Janeiro De igual pra igual E o Majestade Sabiá Que a gente não via ali preconceito E Rio de Janeiro É muito difícil E fui a primeira artista sertaneja A levar também pro norte e nordeste A nossa música sertaneja Então É Pra você ter uma ideia Eu fiquei mais de 5 anos Só norte e nordeste Norte e nordeste Os primeiros anos aqui no interior de São Paulo É E aí eu tive que abastecer o nosso norte e nordeste Com a música sertaneja Durante 5 anos, entendeu? Não saia de lá É muito forte lá o seu nome Muito forte Acho que é porque eu sou filha da terra, né? Que terra, hein? Que terra, hein? Vem cá, meu dengo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito, mãe Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar com o que baião Pra ver o fim de tudo que é que dá Vamos misturar nossa emoção Brincar, amar, 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 amar Entra por dentro e não sai Bola e remexe em armário Eu sei que salta da pele Fogo do amor que sem ideia Vem cá, meu dengo Ai, ui, ui, ai, ai, ai É que eu canto Que é que tu me faz Vem cá, meu dengo Vem cá, meu dengo Vem cá, meu dengo Vem cá, meu dengo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito, mãe Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar Vamos misturar com o que baião Pra ver o fim de tudo que é que dá Vamos misturar nossa emoção Brincar, amar, 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 amar O que entra pro dente O que entra pro dente não sai Bola e remexe jamais Eu sei que salta da pele Fogo do amor que sem ideia Vem cá, meu dengo Ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu dengo Ai, ui, ui, ai, 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 ai Roberta, eu queria que você falasse um pouco sobre Majestade do Sabiá E qual a importância do Jair Rodrigues na sua vida Eu acho que a importância mesma da Adalva Guiá para o Renato Porque até então o artista não fala o nome do compositor E o Jair Rodrigues só falava de Roberta Miranda Essa música da Roberta Miranda A Roberta Miranda me deu essa música Eu agradeço a Roberta Miranda E o nome foi fluindo Porque era isso que eu queria Eu queria o meu nome ali batendo, entendeu? Porque ninguém sabia quem era a Roberta Miranda Então foi uma... contribuiu E como ser humano é lindo E eu devo muito a ele em relação ao Majestade do Sabiá Porque Majestade do Sabiá não era pra ele Era pro Chitãozinho e Chororó Eu fui ali com meu violãozinho Mostrar essa música para os dois E o Chororó Não, Chitão falou Não, eu não quero gravar a música Porque a gente já gravou muita música Fala de Pássaro Tá bom Nisso ia passando o Jair Rodrigues Falei, ah, eu estou aqui na Copacabana Acabando de assinar um contrato Tem alguma música aí? Sertaneja Aí eles viraram e falaram Olha, Jair A Roberta está acabando de mostrar uma música para a gente Mas a gente não vai gravar Mostra para o Jair Eu mostrei Ah, ele ficou muito feliz Muito feliz Aí foi ele quem convidou Chitãozinho e Chororó Para participarem do Majestade do Sabiá Virou um clássico, né? É, Deus é O Jair, inclusive, tem dois momentos na carreira dele Maravilhosos relacionados à música do interior Primeiro foi disparada E depois a Majestade do Sabiá Que realmente foram consagradores Meus pensamentos tomam fama Todo o meu inconsciente Todo o meu inconsciente de maneira natural Ah, tô indo agora pro lugar todo o meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de parda Cantando para a Majestade do Sabiá Minha vida do Sabiá Tô indo agora tomar banho de cascada Quero adentrar nas matas onde o chão se é Deus Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas Todas mirando passagem Perfumando o corpo meu Tô indo agora pro lugar todo meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de parda Cantando para a Majestade do Sabiá Em minha volta a sinfonia de parda Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar a realidade pra este mundo de Deus É que o meu eu É que o meu eu Este tão desconhecido Jamais serei traído Este mundo sou eu Vamos ver quem canta mais alto Vamos ver quem canta mais alto Esse lado ou esse E aí no meio A Majestade De novo Tô indo agora Tô indo agora pro lugar todo meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de parda Cantando para a Majestade Cantando para a Majestade O Sabiá O Sabiá O Sabiá A Majestade O Sabiá 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 Quem passa o que passei na vida Nada mais importa A não ser cantar Sou viajante sem fronteiras Senhora sertaneja dona do meu mundo Amores proibidos Amores proibidos eu vivi Paixões que nunca esqueci Mas ao soltar a voz do coração É que fui feliz Sertaneja Alma sertaneja Alma de um vulcão Alma solidão Meu sertão Sol que me abraça Sol que me abraça Lua que disfarça A dor que existe em mim Tá vendo a viola que chora No peito de um cantador O cheiro da terra molhada Desabrochando amor Quem dorme em mim é o meu sertão Que acorda como sonhador Quem passa o que passei na vida Transforma tudo em flor Sertaneja Sertaneja Alma sertaneja Alma de um vulcão Alma solidão Sertaneja Alma sertaneja Alma de um vulcão Alma solidão Tá vendo a viola que chora No peito de um cantador O cheiro da terra molhada Desabrochando o amor Quem dorme em mim é o meu sertão Que acorda com o sonhador Quem passa o que passei na vida Transforma tudo em flor Sertaneja, alma sertaneja Alma de um vulcão Alma solidão Sertaneja, alma sertaneja Alma de um vulcão Alma solidão Eu desde menino assim, eu ouvia suas músicas e eu imaginava Pô, por que meu pai nunca cantou, né? Junto? Comigo, ah, pra mim é uma honra E aí eu acho que esse encontro a gente vai ter Eu vou ter o privilégio de ver aqui Nossa senhora E você escolheu a música Eu não sei se a gente vai cantar Amora ou se a gente vai cantar Xalana Mas qualquer uma das duas que a gente vai cantar Você sabe que eu chorei muito com Amora Tá bom, entendeu? Eu quando, naquele trecho de Vou contar para o seu pai Que você namora Vou contar para a sua mãe Que você me ignora Não é? Eu chorava É uma canção do amor que não veio Amora Gente, eu chorava tanto com essa música É uma canção do amor que não veio 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 Oxalana, bem longe se vai Navegando no remanso do rio Paraguai Oxalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oxalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despediu Oxalana vai sumindo Na curva lá do rio Se ela vai magoar Eu bem sei que tem razão Foi ingrata, eu feri o seu meigo coração Oxalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oxalana, sem querer Tu aumentas minha dor Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Ah, sabana Ah, sabana Oxalana, sem querer Oxalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oxalana, sem querer Tu aumentas minha dor Tu aumentas minha dor Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor Esse é o balaio, Roberto Que honra Esse balaio é ótimo Aqui a casa é sua Muito obrigada Você faz parte dessa história Fico muito feliz Lançando o meu novo projeto O DVD mais recente Que tinham as meninas Faz o que hoje? Sete anos Acho que eu não gravei mais nada Então agora eu estou gravando um projeto Chama-se Infinito Músicas inéditas Músicas também de outros artistas Mas muito modão Porque a gente sente falta disso Eu percebo que o meu público Ou então que as pessoas Querem ouvir E é onde eu percebi muito isso, Renato Na pandemia Onde tinha lives Lembra? Não teve um artista Que não cantou modão A música sertaneja Cascatinhana Cantou Pena Branca e Chavantinho Cantou outros artistas Então a gente está carente disso E nesse projeto Você vai fazer modão Infinito Você vai fazer modão Infinito também Oh, delícia Também vamos colocar aí o modão Tem que colocar Ótimo, muito demais E o projeto chama-se Infinito E essa sua obra É infinita, é para sempre Muito obrigado, Roberto Eu que agradeço Pelo amor de Deus Um beijo para você, querido Um beijo, que pena Amo vocês Que bom Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Penso em cumprir Que a vida seja simplesmente Compreender a margem E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva É preciso a chuva Para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua própria história E cada ser em si Carrega o dom De ser capaz De ser feliz Conhecer as manhãs Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Para florir Yo acredito Eu não deixei Com o docu Como já suivre Eu não deixei Por ela Mas que euuni Ad孔 Na Si Obrigado.